O que é o Betinho? Olha lá o Betinho, olha lá, olha lá Vem cá o Betinho Anda rápido o Betinho, pode falar Quer esperar ele chegar? Agora com vocês aí Nosso gloriosíssimo do Mundo Carvaco Hoje aqui ele veio pra Ó, ó Para aterrizar É o metal na venda É o samba com a metal, isso é importante Boa Atleticidade Vou te falar velho Vou te ver aqui, dar um espaço aqui para o Betinho Que ele deseja ao nosso gloriosíssimo Betinho Tudo de bom que ele merece Tá contigo, tá contigo o microfone Vai aí, Betinho Bom, agora eu vou falar Vai lá, só do lado Bom gente, eu tô muito feliz de estar aqui Vou fazer um luxo para o meu amigo Betinho Eu vou falar um pouco de palavra para você Beleza? Betinho Você é o meu melhor cavaquinista do mundo inteiro Isso aqui embaixo, porque eu também sou cavaquinista E esse aqui tem um swing nervoso, viu? Mas, o Betinho Além do me tocar tão bem Eu tô muito emocionado E alivio palavras, palavras, o vídeo é difícil E parabéns para você, Betinho E agora, agora eu vou fazer uma atração aqui muito emocionante Para o Betinho Valeu Vou cantar, Du? Vai fazer o que? Vai tocar no carro, Du? Agora eu valorizando Vou acabar Tudo tempo Se tiver um என favor Eu tô muito emocionante O meu perception Eu vou fazer o que? Do Richard Gira o pouco Eu vou fazer o que? am Todoường Eu tô muito emocionante Hã? Eu tô muito emocionante